No passado dia 26 de janeiro, o auditório do Teatro do Campo Alegre voltou a encher-se para receber uma vez mais as quintas de leitura. O ciclo poético promovido pela Câmara Municipal do Porto através da Fundação Ciência e Desenvolvimento. O poeta convidado foi Walter Gomen na sessão intitulada Caxinas Hardcore, a sequela. Pois eu acho que cresci muito enquanto escritor, poeta e pessoa neste espaço das quintas de leitura. Porque fico a ver o tempo já decorrido e o rapazinho tímido que eu era e o senhor ainda tímido que eu sou, mas percebo um amadurecimento que eu sei que foi muito favorecido pelas quintas de leitura. Eu acho que as quintas de leitura acreditaram em mim e me levaram a acreditar em mim e creio que, sem dúvida, levaram muita gente a acreditar em mim. E por isso, essa é uma das imagens mais claras que eu tenho em relação a este projeto. Uma imagem de um amadurecimento, de um meu amadurecimento que me deixa muito grato. E por isso, eu creio que é isso que nós cá vimos fazer, uma partilha, e vimos crescer uns com os outros. Eu atribuo muita importância às quintas de leitura, porque eu acho que são a forma já muito rigorosa, profundamente estruturada, de se mostrar textos no Porto e em Portugal, porque não há, de facto, em mais lugar nenhum do país, um ciclo com esta competência, com esta qualidade. E sinto-me, pessoalmente, muito empenhado neste projeto, porque fui convidado várias vezes. E creio que cada convite foi uma forma de reiterar a confiança em mim. E por isso, encontrar aqui alguém que acredita naquilo que eu faço e que acredita no que eu faço, me ajudou, de algum modo, a pensar e a repensar o que eu sou como escritor, foi-me sempre muito grato. Nós tentamos, e penso que com algum sucesso, criar um novo método de fazer chegar a mensagem poética às pessoas. Digamos, um modelo menos académico, menos sacralizado, um pouco mais lúdico, fazendo as pessoas acreditar que os poetas são, não santinhos, que estão nas igrejas, lá em cima, mas que são pessoas comuns, como nós, que se misturam com o povo, como qualquer outro artista. Digamos, o desafio seguinte seria que a obra poética, digamos, o texto, não rodasse à volta de si mesmo, mas conseguisse interagir com outras artes, com a dança, com a música. Portanto, digamos, uma concepção um pouco multidisciplinar e, por que não dizer espetacular, no sentido de espetáculo, de fazer chegar a mensagem poética às pessoas. Isto demora tempo, não se carrega num botão e as pessoas, no momento seguinte, ficam a gostar. As italianas. Apareceram duas italianas a fazer topless na praia das Caxinas. Puseram-se no meio da malta que jogava futebol. Vi logo que chegaram porque estava à espreita, na varanda do Filipe, que era o que eu fazia melhor no verão. Vi-as a estenderem a toalha com finesse e a pentearem os cabelos como se os protegessem da areia. Tinham uma certa ciência na sensualidade. Percebia-se perfeitamente que aquilo era produto raro, importado, cinematográfico, com liberdade ou lata que por ali não se via muito. Estenderam as toalhas, entreolharam-se muito sérias, sem palavra, e tiraram-nos sutiãs. Eu escolhi falar sobre as Caxinas porque escolhi as Caxinas como um tópico mais ou menos tutelar porque eu creio que depois de várias seções que fiz aqui neste ciclo, este público me recebe de uma forma já um pouco íntima. E então cria-se alguma permissividade para que eu possa eventualmente contar umas histórias pessoais, umas histórias que têm a ver com o meu amadurecimento, o meu percurso de adolescência, de juventude. E as Caxinas são exatamente símbolo desse meu crescimento. Por isso vamos falar sobre tudo ou vamos ler sobre tudo pequenas histórias que têm a ver com um amigo de juventude com quem disputei a paixão de uma rapariga. E ele ganhou, é verdade. Ele casou com ela. Eu acho que agora finalmente vou desencalhar. Não assim tudo já tão aviadinho com ela já vestida de noventudo. Acho que isso finalmente vai dar certo. Sou um gigante na sombra que colhi Das sombras de férias Ficando que a unha Escriva de gente O ciclo poético Quintas de Leitura celebra este ano 11 anos e prepara uma grande festa da poesia. É já no próximo dia 16 de fevereiro. Uma quinta-feira, pois claro. E se puder, não falte. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura O ciclo poético Quintas de Leitura O ciclo poético Quintas de Leitura